Como é que é em 2017? O que vai ser? Em 2017 nós vamos mudar Vai voltar a ser o que era antes Chegando Chegando Em Bueno de Andrade Atendendo pedidos do peregrino Flávio Chegando Em Bueno de Andrade Primeiro pedal De ano novo Bom dia Primeiro pedal de 2017 Olha só Nós viemos aqui ajudar a descer as cadeiras Como é que é chegando agora? Eu to meio perdido ainda Chegando Andou em Bueno de Andrade Senta ali Senta ali do lado de cá Nós vamos fazer uma Sentadinha Eu ia lavar a tampa do meu Não, não Senta aí do meu Porque lava Chegando Chegando em Bueno de Andrade E agora voltou Voltou chegando Voltou chegando É porque cada ano a gente vai renovando para não ficar muito cansativo Exatamente Esse ano O que é que nós vamos fazer a diferença? Esse ano Fala europeu Fala europeu Esse ano É o pai do meu coração Eu vou lavar a tampa aí Quem? Ei Como é que é? Para os fãs Quem quiser ser meu amigo E pedale comigo Ai meu Deus do céu Você tá vendo Essa análise Você tá vendo Como é que tem que inventar Pode ser Começou 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 É isso aí